Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E falem molequeadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para falarmos sobre PES 2021 aqui no canal. Dessa vez é um vídeo rápido e curto para nós falarmos sobre o Brasileirão no game, como irá se apresentar na próxima versão. Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho prazer para vocês nos próximos dias. Então, sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom galera, lembrando, me sigam lá no meu Instagram se você não me segue, está aparecendo aí na tela. Lá eu sempre estou postando conteúdos exclusivos e sempre adiantando as informações que saem aqui no canal. Então vão lá e me sigam para vocês verem primeiro lá as informações e sempre estou trazendo aqui em seguida. Então, sem perder tempo, pessoal, vamos aqui falar o que nós temos para hoje. Na verdade, as informações não são muitas, são bem poucas. Eu iria trazer um vídeo falando sobre isso ontem, só que eu esperei um pouco mais para ver se vi algo novo. Porém, não, né galera? O que aconteceu? Ontem, no dia 4 de agosto, a Konami liberou em seu Twitter oficial o anúncio da renovação da exclusividade do contrato que tem com São Paulo. Sim, ou seja, esse contrato que havia rumores que poderia ser cancelado já na próxima versão, ele foi sim confirmado e irá prosseguir por mais alguns anos. E nós não tivemos acesso à duração desse contrato, mas deve ser por 3 ou 5 anos que o São Paulo deve se prosseguir exclusivo da Konami. Eles lançaram um trailer bem bacana, tanto com um novo uniforme, não apresentou nenhuma nova face. Porém, já se mostra sim que teremos tanto estádio novo com os novos túneis. Eu achei isso bem legal e bem bacana, sem grandes diferenças do PES 2020. E a numeração do São Paulo também agora estará com os logotipos do PES 2021. Então, parceria de exclusividade renovada por mais um ano. E aí sim, eles anunciaram em uma live que eles iriam utilizar o decorrer dessa semana para anunciar mais algumas outras parcerias com times brasileiros. E não foi diferente no dia de hoje. Hoje, dia 5 de agosto, eles também confirmaram a exclusividade do contrato com o Corinthians. Sim, então por mais alguns anos teremos o Corinthians sendo exclusivo de novo da Konami, né? Porque eles querem desde o PES 2016 e por mais alguns anos prosseguir assim com esse contrato de exclusividade com a Konami sendo totalmente impossibilitado de aparecer no FIFA. Então, eles renovaram por mais alguns anos e seguindo os mesmos padrões do São Paulo, teremos tanto a Arena Corinthians como os novos uniformes e estampando-se o logo PES em suas numerações. Agora, vamos ficar atentos às próximas agendas de calendário que quando devem ser anunciadas com as próximas equipes, pessoal. Porque eles anunciaram ontem que seriam utilizados, tanto dia 4 como foi ontem, para anunciar a exclusividade do São Paulo. O dia 5 que hoje se ensaiu o contrato de exclusividade e sendo renovado por mais alguns anos com a equipe do Corinthians, eles também confirmaram que amanhã eles irão anunciar uma nova equipe e no dia 11 também. Então, eles irão utilizar mais dois dias para anunciar mais algumas novas equipes. E aí, você chuta em uma equipe nova, você acha que virá um novo time para estar presente no PES 2021, um novo time que não havia uma parceria anteriormente? Eu não sei, espero muito que isso aconteça, porque vai ser bem decepcionante se eles, por exemplo, no dia 6 anunciar uma renovação com uma outra equipe e no dia 11 com uma outra equipe. Então, esperamos sim que eles anunciem, quem sabe, uma nova equipe. O que acontece? Eles estão utilizando esses dias para anunciar novos contratos de exclusividade sendo renovados ou algum novo surgindo. Então, se eles não anunciarem o do Palmeiras, por exemplo, que era outro que estaria chegando ao fim desse ano, possivelmente o contrato que eles têm com o Palmeiras estaria se chegando ao fim, não havendo renovação, ok, pessoal? Então, vamos ficar atentos no que irá acontecer nos próximos dias, porque pode tanto surgir uma nova equipe como equipes que já estão disponíveis podem estar deixando o game. Lembrando, eu trouxe para vocês alguns vídeos atrás com o São Paulo e o Corinthians teve o seu contrato encerrado e nós não sabíamos se iria ou não haver renovação. Tivemos a confirmação que tanto o São Paulo como o Corinthians houve sim suas renovações de contrato, porém nós não sabemos do caso do Palmeiras, né, cara? Então, vamos esperar. Eu, sinceramente, acho que amanhã, dia 6, eles irão se anunciar a renovação com a equipe do Palmeiras e no dia 11, quem sabe, eles anunciem uma nova, né, cara? Uma nova. Então, lembrando, eles liberaram esses 4 dias só, que seria como aconteceria uma tour aqui no Brasil, como eles costumavam fazer todos os anos, passando a país a país, anunciando renovações para aqueles países. Por isso que eu acho que esses 4 dias serão dedicados exclusivamente para anunciar exclusividades aqui do Brasil em especial, como já anunciaram duas. Eu acho que, como eu falei para vocês, amanhã sairá mais uma de renovação e no dia 11 talvez tenhamos uma nova equipe surgindo. E nos próximos dias, por decorrer o próximo mês, que será o último antes do PS ser lançado, desse mês exclusivo, né, cara? Porque já estamos em agosto e o PS irá sair em setembro, então falta um pouco mais de um mês para o PS ser liberado. Então, acho que eles irão aproveitar esse mês para, aí sim, ir liberando novas parcerias que eles vão tendo. Então, agora é no Brasil, mas acredito que assim que se encerrar o Brasil, eles irão fazer uma nova agenda para a Europa, para países em especial. Então, vamos ficar de olho, porque esse mês é o que nós teremos, sim, informações oficiais quanto a licenças. Quanto às outras coisas, nós já sabemos que irão virar muita coisa nova, mas licenças realmente tudo crê que virá, sim, com melhorias e novidades, segundo os próprios desenvolvedores da Konami. Eles garantiram, sim, que irão, sim, anunciar boas parcerias para esse ano. Então, vamos esperar para ver. Já tivemos tanto a renovação do São Paulo, quanto a renovação do Corinthians e também a exclusividade da Roma sendo confirmada. Então, espero-se muitas novas parcerias sendo assinadas até o PES 2021 virar público. E aí, o que você acha? Você está com boas expectativas para o PES 2021? Lembrando, quanto a outras coisas que não se diferem, licenças, teremos muitas poucas melhorias. A grande esperança realmente fica por conta das ligas e das equipes que podem estar surgindo como novas parcerias. Então, vamos ficar de olho no decorrer desse mês, que a Konami irá revelar tudo oficialmente para todos nós, fãs da comunidade. Então, ficando por aqui, galera, não esquece de deixar o seu gostei aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Me segue também lá no meu Instagram para não perder nada. Olha lá, vocês componentes de tudo que sai aqui no canal. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.